A terceira edição do Sumo Beat aqueceu ainda mais a noite deste sábado na capital cabo-verdiana com as atuações dos cabeças de cartaz, rapaz sem juiz, Loretta e LG. A terceira edição do Sumo Beat aqueceu ainda mais a noite deste sábado na capital Um evento muito elogiado pelos artistas presentes. Estou ali na praia, naquele mesmo espaço de Gambona, Sumo, que é um festival praticamente sem álcool, que é uma marca que todos os jovens gostam, têm um sentimento especial. É uma excelente iniciativa, na Cabo Verde mesmo mais festivais sem álcool e questão de alcoolismo na Cabo Verde e no Sábio Américas, o maior flagelo de atualidade. E Sumo, eu gosto de chegar agora a fazer um festival de Sumo e gosto de nos retribuir um por isso a falar, o todo aquele carinho que Sumo tem tido para nós desde 2009, a nós era a cara de Sumo e gosto de no ser de novo, mas gosto de uma forma mais grande e agora com o formato de festivais. No tempo do seu dia agradeço que ele é para continuar, mais festivais sem álcool, mais festivais de Sumo. Espetáculo, já se poderia apanhar a transpiração de tudo o que ele tinha, o público reagir de mesma maneira, foi um grande prazer estar ali no palco de Sumo. Os preenses aprovaram a organização do festival. É uma grande atividade, estou a curtir, espetáculo a Sumo. É uma atividade que, Cabo Verde mesmo se me viste naquele ano, é uma atividade sem álcool e sem fichão. De acordo com Tiago Alves, a Sumo continuará a proporcionar aos caviodianos eventos deste tipo e outros. O nosso Malbite é muito importante para nós, é uma plataforma de comunicação da marca, nós queremos estar presentes e a música é uma forma de nós estarmos todos juntos com o povo cabo-verdeano e todos os anos queremos ter sempre o melhor cartaz e é para isso que nós trabalhamos, para ter um cartaz bom e termos aqui todas as pessoas de Cabo Verde presentes a celebrar o Small Beat. Nós vamos continuar a apostar no Small Beat, esta é a terceira edição, vamos ter a quarta edição para o ano e agora vamos ter sempre cada vez mais momentos, queremos estar presentes junto aos cabo-verdeanos durante o ano, não só neste momento. Por isso, aguardem as novidades e nós vamos ter novidades no próximo ano. Agradecer a presença de todos aqui na Praia da Gamboa, dizer que no próximo mês, em julho, vamos estar em São Vicente, na Praia da Lajinha, para mais um grande Small Beat e dizer que Small, agradeço a todos os cabos-verdeanos, é uma bebida, consumo e poupa de fruta diferente, única, por isso desfrutem e vamos continuar e agradecer a todos os nossos fãs presentes aqui hoje. Alegria, segurança, civismo e pontualidade marcaram este dia que contou também com outras atividades. Então, da parte da manhã, estivemos ali na Gamboa, frente da Eletra, com várias modalidades esportivas, desde o andual de praia masculino e feminino, vôlei de praia, futebol de praia, fizemos o boxe de areia, que é uma coisa, uma novidade, e fizemos também o aquatlon, que é natação e corrida, onde estiver envolvido cerca de 450 atletas, mas de um escalão bastante baixo, que é o que o Sumol quer. Porque estamos a juntar o desporto, saúde e Sumol. Sumol Beach, um festival de verão que já conquistou os cabos-verdeanos e ficou provado pela grande moldura humana que se viu na praia da Gamboa.